Para você que quer saber mais sobre a MT-09, a moto incrível para quem vê e com uma potência animal para quem pilota, confira o vídeo e descubra o porquê sem a marra é brutalmente monstra. Com torque brutal, alta tecnologia e aceleração das motos de competição, pilotar a MT-09 é sentir a essência da palavra adrenalina. Uma moto potente, segura e com um design agressivo. Seu DNA segue o estilo Naked dos modelos da série MT Master of Torque e é responsável por inaugurar no Brasil o conceito The Dark Side of Japan, inspirado na criatividade e irreverência da subcultura japonesa. A esportividade faz parte do dia a dia de quem tem uma MT-09. Vem com um motor de 847 cilindradas, com três cilindros, desenvolvendo 115 cavalos e capaz de gerar um torque brutal de 8,92 kgfm. Tudo com seis marchas. Ideal para você fazer bonito tanto no uso urbano quanto nas estradas. O ronco do motor é uma verdadeira música aos ouvidos. Batizado com a sigla CP3, uma alusão à tecnologia Crossplane. Desenvolvida para garantir baixo nível de vibração e entregar torque e potência de forma linear e progressiva. Vale lembrar que esse recurso é o mesmo utilizado na M1, do multicampeão de MotoGP, Valentino Rossi. Vem ainda com o sistema exclusivo YCCT e a Marra Chip Controller Trottle, que controla aceleração e torque, garantindo respostas mais suaves e trazendo uma sensação de mais controle ao piloto. A MT-09 vem ainda com embreagem deslizante, para impedir que a roda traseira trave durante as reduções de marcha em alta rotação. E tem mais, essa função deixa o acionamento da embreagem 20% mais leve. Outro diferencial é o sistema QuickShift, que permite trocas de marchas mais rápidas e mantém a rotação do motor sempre alta. Basta pressionar para cima o pedal do câmbio, sem a necessidade de acionar a embreagem a cada engate. E quando o assunto é segurança, poderosos freios com ABS de série na roda dianteira e traseira. Na roda dianteira, vem com dois enormes discos flutuantes de 298 milímetros e pinças radiais de quatro pistões na escada. Na roda traseira, vem com pinça e disco simples de 245 milímetros. A tecnologia ABS evita o travamento das rodas em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso, como em dias de chuva ou asfalto sujo, minimizando o risco da derrapagem frontal da moto. E olha só, para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. Suas rodas em liga leve chamam a atenção por serem largas, caracterizando o estilo imponente de uma verdadeira MT. O diâmetro de ambas é de 17 polegadas. Vem com pneus nas medidas 120-70-17 na dianteira e 180-55-17 na traseira. Para valorizar seu design arrojado e garantir melhor iluminação, a MT-09 vem com conjunto óptico, formado por quatro compactos faróis em LED e luzes de posição, dando ao modelo um visual mais sofisticado e agressivo. Na traseira, o destaque é a lanterna em LED 3D, deixando o conjunto ainda mais invocado. Todos esses diferenciais são úteis em ultrapassagens e cruzamentos, dando mais segurança para o condutor, inclusive na pilotagem noturna. Além de ser imponente e ousada, a MT-09 também conta com muito conforto. O banco ganhou um formato mais anatômico, que melhora o encaixe do condutor à moto, e a parte de trás mais longa, para dar maior espaço e conforto ao garupa. Para privilegiar a agilidade e melhorar o controle da pilotagem, a MT-09 vem com quadro inteiramente em alumínio, o que a torna uma moto leve e compacta. São apenas 193 quilos, com uma ótima proporção de distribuição do peso entre os eixos. A suspensão é outro ponto importante para contribuir no seu conforto. E nisso, a MT-09 também surpreende. O grande diferencial é o ajuste total da suspensão dianteira, pré-carga, compressão e retorno. Ou seja, você pode deixá-la da maneira mais apropriada para o seu estilo de pilotagem e condições de pista. Para trajetos rotineiros, onde valorizar o conforto é o principal objetivo, o indicado é ajustar a suspensão de forma mais macia. Por outro lado, se você deseja uma pilotagem com mais adrenalina e para poder sentir o torque brutal da MT-09, o correto é ajustar a suspensão de maneira mais rígida. Assim, a moto terá ótima estabilidade e controle nas manobras. Para fazer o ajuste da pré-carga da suspensão traseira, é bem simples. Utilize a ferramenta de ajuste da suspensão. Posicione a ferramenta na horizontal, bem aqui, nos dentes onde a ferramenta se acopla ao amortecedor. Depois, gire no sentido horário para deixar a suspensão mais rígida. E se girar no sentido anti-horário, vai deixar a suspensão mais macia. Viu como é simples? Conforme você for experimentando a moto e conhecendo o seu estilo, você encontrará o equilíbrio ideal entre conforto e estabilidade. Com o design animal, a MT-09 vem com linhas arrojadas, que ficam bem evidentes nas tomadas de ar junto ao tanque de combustível e nas carenagens de proteção do radiador, onde são fixados os piscos dianteiros, garantindo um visual ainda mais musculoso. A ponteira de escapamento toda em aço inox foi modificada, ganhando um visual moderno e único. Na traseira, o paralama é junto à roda, fixado na balança da suspensão, que agora também funciona como suporte da placa. E para garantir melhor pilotagem, a MT-09 vem com controle eletrônico de tração, que dosa a entrega de torque do motor para a roda traseira, o que evita o destracionamento em aceleração brusca ou em pisos de baixa aderência. Conta ainda com o sistema D-Mode, que permite três diferentes formas de resposta ao acelerador. Modo B, mais moderado, para enfrentar pistas molhadas. Modo Standard, modo firme e contínuo, para aproveitar o conforto do dia a dia. E modo A, mais agressivo, com respostas rápidas e ideal para explorar a adrenalina do torque brutal da MT-09. Viu só? Você regula o sistema D-Mode de acordo com a condição da pista e o estilo de pilotagem que prefere. A MT-09 vem com um painel completo e moderno. Está posicionado mais para a direita, tornando a visualização do painel ainda mais fácil. É 100% digital e traz conforto aos olhos, além de informações importantes. Vamos ver como ter acesso aos comandos e funções deste moderno painel. Esse é o Contagiros, que alinha o funcionamento do motor e da marcha correta para cada situação. Esse é o indicador de marcha, que mostra qual marcha está engatada. Aqui fica o indicador do controle de tração e o mostrador digital, que indica em qual modo de utilização está selecionado o controle de tração. Modo OFF, quando está desligado. Modo 1, quando o controle de tração está ativo, porém de forma minimizada. E Modo 2, quando o controle de tração está ativo de forma máxima, tornando a rotação da roda mais controlada, evitando que a roda distracione ou que a moto empine. Aqui temos o velocímetro, que mostra sua velocidade. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Tem também a função Fuel Trip, que inicia uma contagem progressiva a partir do momento que o combustível entra na reserva. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o odômetro parcial ou Trip 1. Apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão Reset apertado. Já a função Trip 2 é semelhante a Trip 1. O piloto pode medir dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, em Trip 1, medir a quilometragem de uma determinada viagem e em Trip 2, medir a quilometragem da semana. Para zerar, basta manter o botão Reset apertado. Essa é a função Ave e mostra a média do consumo. Aqui fica o marcador da temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui fica o marcador da temperatura ambiente. Esse é o modo de controle da luminosidade, para deixar o visor com mais ou menos brilho. Aqui temos o relógio. Para ajustar, segure os botões Select e Reset por dois segundos. Depois, o botão Reset altera os números. E o Select você seleciona hora ou minuto para ser ajustado. Por fim, aperte o Select para confirmar seu ajuste. Utilizar e ajustar os comandos do painel dessa moto é muito fácil. Quando o assunto é autonomia, a MT-09 surpreende com um tanque de 14 litros. Ideal para os mais diversos trajetos, seja no dia a dia da cidade, assim como a liberdade para curtir a estrada e fazer viagens até a praia, campo ou montanha. E lembre-se, sua MT-09 deve ser abastecida somente com gasolina. A ousadia e o design animal da MT-09 seduzem todos os olhares. Uma moto completa, desenvolvida para você sentir mais do que adrenalina. Foi feita para você viver a emoção de um torque monstruoso. E o que é melhor, sempre com muita segurança e todo o conforto que você precisa para domar essa fera. MT-09, brutalmente monstra. MT-09, brutalmente monstra. MT-09, curioso! MT-10 MT- 10 MT-10 LUG MT-10 MT-10 LUG